Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Alunos e professores de escolas públicas e particulares de Xangrande participaram nesta quinta-feira, dia 19, da culminância do projeto Viva os Rios, na quadra da Escola João Faustino de Queiroz. O evento, que teve como foco principal o Rio Ipojuca, contou com declamação de poemas, apresentações de trabalhos e muita informação trazida pelos participantes sobre o Rio Pernambucano, considerado como um dos mais poluídos do Brasil. Em Pernambuco, o dia 9 de maio é lembrado como a data estadual de conscientização sobre a importância do Rio Ipojuca. E a abertura do projeto foi justamente nesse dia. Desde então, o tema foi trabalhado também em sala de aula, já com a proposta de juntar todos os conteúdos em uma só mostra. Foi bem interessante. Naquele dia que a gente foi até lá no Rio, eu comecei a ver e a gente começou a trabalhar esse poema. Esse poema em sala, a gente passou um bom tempo produzindo. Cada aluno, a gente se juntou em dupla e fez o poema. É algo que deve ser lembrado e ressaltado. Afinal, o rio não está morto e ainda existem formas dele se tornar um rio limpo, como nós mostramos em vários exemplos hoje. O evento contou com a organização da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Sustentabilidade, que busca estender o projeto também para outros rios que cortam o território xangrandense. Nós, sempre preocupados em fazer um trabalho voltado à comunidade, esse ano nós planejamos diferente. Envolvemos a comunidade escolar nesse movimento. O projeto Vivos Rios, Rios de Águas Vivas, para que realmente a gente possa trabalhar todos os rios de Xangrande. E esse mês, em especial, o Rio Porjunca, que também corta a nossa cidade. Esse rio que é tão importante para a população, tem toda a sua construção, né, desde a cidade de Arco Verde, de Zagona, ali na cidade de Impuljuca, passando por 25 cidades, fez com que a gente também despertasse para a recuperação de outros rios da nossa cidade, como o Rio Mutus, o Iacho Macaco, o Iacho Vertente. São rios que têm sua contribuição, principalmente para a agricultura, na zona rural do nosso município. Com o garra, a vida e minha saúde restaurada, pois vivo a lamentar, estou a perda da morte, façam-me ressuscitar.